Pessoal, beleza? João Paulo aí, beleza? Pra isso na área, salve nação, tamo junto, Filipão na área, salve, salve nação, vídeo na área, chique, chique, pessoal, fronteiro desconhecido chegando, vamos deixando curto e like no vídeo aí, com certeza pra fortalecer, beleza? Segue a vinheta. Pessoal, essa história, ela é interessante, como a gente sempre fala, nós respeitamos com todas as religiões, eu não digo que é uma lenda urbana, mas começou assim. Um ônibus de turismo estava vindo aqui pra nossa vizinha cidade, Aparecida, as pessoas, eu acho que, se eu não me engano, saíram da Bahia, pra cá, então, como todos sabem, vão bastante romeiros, pessoas devotas de Nossa Senhora Aparecida, pessoas que vêm pra conhecer, e várias religiões vão lá conhecer a Basílica, que é a vizinha de uma cidade. Então esse ônibus com pessoas felizes, pessoas que, né, são devotas, vieram muito, vieram cantando, orando dentro do ônibus, fazendo suas restas, suas preces, e vieram pela rodovia pra acidente adulto, por certo, e quando chegou, mais ou menos na altura aqui de Canas, o ônibus, o motorista simplesmente encostou, encostou o ônibus, as pessoas tudo normal, viram ele encostar, né, engraçado, ele conhecia alguém ali da região, mas ele parou, e isso entrou uma senhora, essa senhora entrou, ficou de pé do lado do motorista, e o ônibus tocou, viagem, e as pessoas tudo quietas, o ônibus veio, 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 e viram que a senhora ficou todo o tempo debruçada, conversando com o motorista, as pessoas olhavam, falavam assim, nossa, deve ser algum aparente, deve ser mãe dele, avó dele, legal, carinho, ela tá sempre perto desse motorista, a viagem inteira, e isso as pessoas vieram, todas calmas, né, continuando suas orações, torcendo pra chegar logo, pra conhecer a Basílica, e vieram, isso aí foi passando as cidades, Lorena, Guarantiguetá, chegando ao destino, a Aparecida, quando foi pra entrar na cidade, o ônibus simplesmente parou novamente, ele parou, a senhora desceu, e o ônibus continuou parado, aí as pessoas olharam, demorou um pouco, as pessoas, ué, mas, será que ele não vai continuar, até brincar, né, motorista, vamos, vamos, vamos chegar, pá, nada, o motorista parado, e isso o senhor que estava atrás do motorista pegou, levantou e foi até o motorista, e para a surpresa de todos, o motorista estava debruçado no volante, morto, e as pessoas puseram a mão no corpo dele, o corpo dele estava muito gelado, é, dava de entender que ele estava morto há muito tempo, né, então, é um dos mistérios da fé das pessoas, correto? Muitas pessoas acham que foi um anjo, correto? Que acabou de chegar com o motorista ao seu destino, ele embarcou e dirigiu o ônibus com o motorista falecido até a entrada de Aparecida, outras pessoas com certeza dizem que aquela senhora foi Nossa Senhora Aparecida, que guiou o motorista até o destino, então, várias interpretações, várias fés, várias coisas, correto? Essa é uma história que ronda nossa área de Godin Getar Aparecida, e essa aconteceu comigo, cara, porque... Quando eu era pequeno, a gente desde pequeno, a gente vai pra Batuba, correto? Eu era pequeno, eu devia ter uns 10 anos, meu pai tinha uma belina verde, linda, 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 e então a gente estava voltando de Batuba, estava meu pai, minha mãe e eu, correto? E a gente na serra, estava chovendo muito, muita serração, cara, aquele tempo feio, fechado, mano, muita chuva, a serra, ela fica escorregadinha, e o meu pai sempre foi um ótimo motorista, ele já foi motorista de ônibus, então sempre foi um motorista muito atento, só que aquele dia, ele tinha que ser testado, entendeu? E ele foi, porque numa curva, o pai se perdeu, ele se perdeu, a belina rodopiou e nós caímos num buraco. Todas as pessoas que conhecem a serra sabem que ali há vários precipícios na serra, vários precipícios. O acidente nosso foi na serra, e isso a gente viu que o carro caiu de ré, né, ele caiu de ré no buraco, assim, no precipício ali, mas graças a Deus ali uma árvore segurou o carro, ela parou no meio do barranco ali, precipício pra baixo, e nisso a gente ficou um pouco dentro do carro, tudo assustado, chegou um casal, né, esse casal chegou, uma senhora também, um senhor, chegaram ali e deram assistência, e falaram, não, vamos com a gente ali, tira o menino dentro do carro, né, tinha 10 anos na época, vamos ali na minha casa, tem uma casinha simples da mar ali, no terreno ali, no meio do mato, vamos ali tomar um café, vocês vão dar um descansado, vocês continuam a viagem, e isso desceu eu, minha mãe, meu pai, a gente desceu, fomos até essa casa, ficamos um pouco lá, a senhora muito educada, conversou com a gente, nos acalmou, eu tava muito assustado, e a gente veio, aí, parou um caminhão, por sinal, um caminhoneiro muito de boa, ajudou o pai, que enxou, puxou, com a avenida pra cima, e graças a Deus o carro, o pai conseguiu continuar a viagem, a gente continuou a viagem, né, a gente tava muito emocionado, o carro tava com algumas avarias, mas tava de boa ainda, aí viemos, passamos, né, o Tabaté, a minha pinda, e chegou em Guará, aí quando chegou em Aparecida, eu lembro que a gente foi uma cena bem forte, o pai parou o carro, o pai parou, a beirada adulta, debruçou no volante, e começou a chorar, o pai chorou muito esse dia, né, de emoção, beleza, aí fomos embora, vida que segue, aí isso aí passou um mês, um mês e meio, o pai falou assim, é, eu vou voltar lá, eu vou voltar lá, eu preciso levar um presente lá pra aquele casal, o pai, meu, o pai conhece aquela serra, tanto tempo, o pai sabe onde foi o local do acidente, e o pai pegou e voltou, o pai voltou com a mãe, eu não fui, o pai voltou, e chegaram no local, e desceram no local ali, viram ali o lugar da árvore, onde quando o segurou tava até quebrado, meio arranhado, né, meio estourado, e o pai pegou com a mãe, desceram, andaram, desceram, 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 não é, mas, aqui é o lugar da casa, desceram mais um pouco, olharam as laterais, olharam para a barra da mata, e simplesmente, não acharam a casa, nunca acharam a casa, e até hoje, a gente pergunta, né, foi o anjo, foi a Nossa Senhora, foi Deus, foi alguém, foi alguém mandando por Deus, então, o pai, a mãe, minha mãe e meu pai, é falecido, minha mãe, graças a Deus, tá firme, eu peguei, e a minha mãe disso, a gente sempre, até hoje é um mistério, né, aquela casa não foi encontrada, aquela casa simplesmente era perto do acidente, não foi encontrada, então, como a primeira história, são os mistérios da vida de cada um de nós, correto? Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado, Jô, você achou? Foi sensacional, Jô, foi legal, né, foi da hora, Jô, show, né, mano? A ideia é isso, pessoal, impressionante, eles não sabiam dessa história minha, correto? Então, eles gostaram, espero que vocês também tenham gostado, e a maneira que vocês têm de demonstrar, curte, like, se inscreva no Kid Boy, beleza? E ó, vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri